Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Eumano Ferrer, senhoras e senhores senadores, eu tenho alegria e uma satisfação muito grande de subir hoje à tribuna do Senado da República para anunciar que o Estado de Alagoas comemora no próximo dia 16 de setembro o bicentenário de sua emancipação. São 200 anos desde que a comarca das Alagoas conquistou formalmente a sua independência da então Capitania de Pernambuco. Tornou-se assim uma entidade autônoma, primeiro como Capitania do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em seguida como província do Império do Brasil e finalmente como unidade desta federação. A historiografia do século XIX registra que a emancipação teria sido a forma encontrada por Dom João VI para premiar as tropas alagoanas, que durante a Revolução Pernambucana de 1817 mantiveram-se fiéis ao rei. Mas esta interpretação, senhor presidente, que viria a ser consolidada na obra do historiador pernambucano Francisco Pereira da Costa, revela apenas parte, e parte pouco substantiva, da verdade. Porque a história de Alagoas não começa apenas em 1817. A Capitania das Alagoas não surge do nada, qual um passe de mágica, apenas como retribuição real, como prêmio de lealdade. A identidade alagoana, essa maneira de ser e estar no mundo que nos é tão própria de todos os que fizeram e fazem de Alagoas a pátria, dentro da pátria, o lar acima do lar, começou a ser afirmada muito antes e está encharcada de suor, de sofrimento e repleta de luta. Uma luta que tem o cheiro da cana de açúcar, da farinha de mandioca, do tabaco, do gado e do peixe seco, com que por tantos anos alimentamos a Capitania de Pernambuco. Uma luta que está envolvida também pelo sacrifício dos indígenas, que nas guerras de extinção, principalmente contra os caetés, foram dizimados na região. Está impregnada da dor dos negros quilombolas, que encontraram na Serra da Barriga, em União dos Palmares, primeiro a esperança, depois o desespero e vindo com ele a destruição. Está gravada em cada movimento de resistência. Na resistência contra os holandeses, na resistência contra o semiárido, na resistência contra os separatistas da Revolução Pernambucana. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, é dessa mistura santa de negros, brancos e índios que nasceu a autoconsciência de que Alagoas já não era Pernambuco, de que Alagoas não seria Bahia, de que Alagoas era Alagoas. Já em 1711, instalava-se a comarca das Alagoas, onde brilhavam Penedo, Porto Calvo e a então cidade das Alagoas, a atual Marechal Deodoro, na região metropolitana de Maceió. Em 1730, eram quase 50 engenhos e 10 freguesias, e a cultura do açúcar somava-se à do algodão. Em 1819, pouco após a emancipação, já eram mais de 100 mil os alagoanos. O ato de desmembramento não foi, pois, senão uma confirmação, um gesto de reconhecimento, a admissão do que estava àquela altura mais do que evidente. Como afirma o professor Dirceu Lindoso, abro aspas, Alagoas não nasceu do sonho de um monarca. Nasceu da morte de milhares de índios Tapuia Cariri, da morte de milhares de negros de etnias diversas, do trabalho de milhares de homens pobres. Alagoas nasceu de uma grande paixão. A paixão pela vida, a paixão pela morte, a paixão pela liberdade. E é essa paixão que celebramos hoje, fecho aspas, e é essa paixão que celebramos hoje aqui. A paixão que teve em 16 de setembro de 1817 não um início, mas um marco. E um marco que merece ser comemorado para que possamos reviver essa brava história. Um marco que nos permite perceber que a segunda menor unidade da Federação já foi um gigante que se projetou na luta pela integridade territorial brasileira. Um marco que nos permite relembrar que o Estado era uma das capitanias mais prósperas e promissoras do século XVIII e do início do século XIX. Um marco que nos permite refletir sobre o que seria Alagoas hoje, não fossem as tragédias que se seguiram. A confederação do Equador, a cabanada, a rebelião dos lisos e cabeludos, a revolução praieira. Tudo isso sem falar nas frequentes e extensas estiagens que há séculos assolam o Nordeste brasileiro. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, é para isto que servem as comemorações. Para que, com os olhos postos no passado, possamos entender o presente e definir o que precisamos mudar para construir o futuro. E Alagoas precisa, urgentemente, refletir sobre o seu futuro. Ao completar 200 anos, o Estado ainda se depara com o desafio de acelerar o seu desenvolvimento. Afinal, Alagoas vive, recorrentemente, numa crise particular, principalmente no campo social, com déficits históricos nos serviços públicos essenciais e, no plano econômico, com um déficit permanente no desenvolvimento de seus setores produtivos. E hoje vive sua crise dentro de uma crise ainda maior, a crise do país. Por isso, Alagoas está, uma vez mais, diante do desafio histórico de reivindicar-se, de reafirmar-se, de voltar a ser a terra vitoriosa, gloriosa, grandiosa e futurosa de que nos fala o seu hino. É por isso que cabe aqui repetir o que escrevi em 2014. Dizia eu, é hora de mudar a estratégia, de redefinir as prioridades, de avançar em busca da eficiência e de soerguer a autoestima dos alagoanos e de sua confiança em seu próprio destino. É essa transformação, esse soerguimento, esse reflorescimento, não poderá vir senão do povo alagoano, que ainda hoje, talvez desiludido de sua terra, desesperançado de suas alternativas, desenganados de seu futuro, aguardam que melhores dias venham a se transformar numa realidade. Mas essa desilusão, essa desesperança, esse desengano, nada mais são do que o produto do desconhecimento de sua própria história. É essa história de bravura, de luta, de autonomia que a celebração da emancipação nos permite agora resgatar. Como sempre defendi, é a força do próprio organismo social o instrumento capaz de gerar os meios para superar as dificuldades. Daí a necessidade de valorizar os movimentos sociais e suas iniciativas, de reoxigenar a administração pública e seus servidores, de qualificar a representação política do Estado em todos os seus níveis. Que os alagoanos aproveitemos então a oportunidade para nos debruçar ainda uma vez sobre o 16 de setembro de 1817. Que busquemos nesses nossos antepassados o brilho e a força que eventualmente nos tenham faltado. Que reencontremos no entusiasmo daquela capitania recém-emancipada a magia e a coragem que extraímos de todos os inícios. E que aprendamos as lições que a história do nosso Estado nos ensina. Que o futuro está em aberto. Somos nós, alagoanas e alagoanos, que o fazemos. Que há somente um inimigo, um somente, a ignorância. E que aquele que abandona a luta jamais dorme em paz. Meu muito obrigado a todos e meus parabéns, meus vívidos parabéns ao querido Estado de Alagoas e ao seu povo, nesse seu bicentenário de emancipação. Era o que tinha a dizer, senhor presidente Eumano Ferrer, senhoras e senhores senadores, muito obrigado.